Música Hoje no Universo Turco vamos falar das últimas notícias sobre as séries turcas Já foi definida a data de estreia da série Saint-Ciao Campaman Será no dia 1º de julho Os episódios serão transmitidos às quartas-feiras pela Fox Turquia Lembrando que Kenan Bursin elogiou a sua parceira de trabalho Rander Chai Alegando que ela é uma garota muito legal e que eles se divertem muito durante as gravações Pelas primeiras imagens a série promete ser um grande sucesso Principalmente por causa da química dos atores A série By Allent será lançada no dia 26 de junho Os episódios serão transmitidos às sextas-feiras na Fox Turquia Além disso foi divulgado uma sessão de fotos com os atores Que mostra a química incrível entre eles Todas as novidades sobre as séries que serão lançadas na Turquia neste verão Estou contando para vocês no nosso Instagram Lá tem fotos e vídeos do que está acontecendo nos bastidores das séries E também como está sendo o verão dos atores na Turquia As gravações da nova série Maria Mustafa vai começar no dia 22 de junho Os protagonistas são a brasileira Jessica May Que é atriz na Turquia E o ator Humejen Inteper A produtora Banu Alkdeniz Será atriz convidada no primeiro episódio da série Chakakata Aski Lembrando que as gravações da série começaram na última terça-feira 9 de junho Há rumores que após a saída da atriz Os Gheas Da série Ye Min Outra atriz Vai interpretar o papel de Rey Han No entanto Nada foi confirmado em relação a isso A única dica Veio do ator Gokhbar Demirde Que disse que na terceira temporada Terá uma história muito difícil E você que acompanha essa série O que acha? Qual será o rumo que essa história vai tomar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal E deixe o seu like Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho Até mais E deixe o seu like